Hey people! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo muito que bem. E nesse vídeo eu vou falar sobre as glass chain, ou correntes de óculos. A glass chain, ou correntes de óculos, são os acessórios vintage, que ganha novas versões e vira trend. E são uma das apostas para o verão 2018. Eu sempre falo aqui no canal que a moda é um eterno bumerangue que vai e volta. E com esse acessório não é diferente. Lá nos anos 70 ele foi hit. Provavelmente sua avó, seu avô, utilizou muito esse acessório por sua funcionalidade, que tem a função principal de carregar o óculos para que não possa perdê-lo ou até mesmo cair. Naquela época, esse acessório era feito de borracha, silicone ou até mesmo nylon. Hoje repaginado, ganha versões coloridas, metalizadas e maximalistas, que são as correntes maiores. Marcas como o Gucci apostaram nas glass chain como um acessório para arrematar o look e, claro, conquistaram corações de todos nós fashionistas, que adoram utilizar essa corrente na parte da frente para fazer de colar enquanto vestem os óculos. E óbvio, né, gente? Dá aquele up no look. As correntes funcionam em qualquer tipo de óculos, pois elas possuem tamanho único. Mas só provando para saber qual irá adaptar melhor ao seu estilo. E você, vai embarcar nessa tendência? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti